Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Tô aqui na minha máquina. Hoje, eu tô passando pra dar uma dica só pra vocês. Como fazer a costura inglesa. O que que é a costura inglesa? A costura inglesa, gente, é aquela costura que geralmente tem nessa parte da camisa, aquela costura que é rebatida, aquelas costuras que tem na frente das bolsas, assim, que parece que foi feita uma emenda. Mas é de uma forma muito legal, fica muito fino, fica muito lindo fazer a bolsa assim. Como eu estou pra fazer algumas peças com vocês usando essa técnica, então, resolvi gravar esse vídeo pra deixar aqui, pra na hora a gente poupar tempo, tá bom? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como a gente faz. Eu vou virar aqui a minha câmera, é bem rapidinho, tá bom? Olha só. Eu cortei dois tecidos. Vamos supor, esse aqui eu vou transformar ela numa necessaire, tá, gente? Então, eu peguei lá o tamanho que eu quero da minha necessaire, aumentei, por exemplo, eu quero ela aqui com 20 cm finalizada, então, eu corto aqui 22 cm. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar melhor essa câmera pra vocês virem ela inteira, eu acho que assim vai dar. Não, pra cá. Isso, legal. Então, ó, eu quero ela aqui com 20 cm. Então, eu pego, faço um corte de tecido com 22 cm de largura. A altura é independente, faz a altura que vocês quiserem. Fiz isso, eu divido ao meio. Dividi ao meio, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar avesso com avesso. Em uma das partes, eu marco dois centímetros aqui da beiradinha pra dentro, tá bom? Marquei dois centímetros, eu pego essa minha parte e coloco bem na beiradinha dessa marcação que eu fiz, tá? Dois centímetros. Fiz isso, vou pra máquina e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Vou passar uma costura reta, tá? Deixa eu puxar a máquina aqui agora pra vocês me acompanharem. É legal alfinetar, tá, gente? Pra não sair do lugar, ó. Tá bem na beiradinha onde eu fiz a minha marcação, tá? Eu vou usar uma linha cinza pra vocês enxergarem, tá? Certo? Olha só, fiz aqui a minha costurinha, tá? Bem na beiradinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir desta forma aqui, olha. Tá? Vai ficar desse jeito. Olha só, lembra que os dois centímetros? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar ele até ele ficar rente aqui, onde eu marquei meus dois centímetros. Olha ele ali. Eu faço essa dobradurazinha aqui, ó. Dobro. Tá? Se vocês tiverem um ferro perto, é legal ir lá e passar. Dobrei. Faço isso aqui agora, ó. Dobro pra cá. Estão vendo? Dobrei pra cá. Volto agora pra máquina e vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Vocês vão ver que efeito bacana que dá, gente. Fica muito legal. Então, agora, a costurinha vocês passem bem na beiradinha, bem devagar, pra não ficar torto. Eu vou até aumentar o ponto aqui da minha máquina, que eu acho que fica bem bacana com o ponto mais largo. Olha, vai devagar, pra não ter perigo de entortar, tá bom? Gente, olha isso. Gente, então, essa daqui é a costura inglesa. Olha que legal. Eu adoro fazer isso na frente das minhas bolsas. Esse aqui eu vou fazer uma necessaire. Depois de pronto eu vou postar, vocês vão ver. E olha aqui dentro o acabamento. Essa costura é muito boa pra usar em roupas. Eu fazia roupas antigamente, antes de entrar pra costura criativa. Então, essa costura é muito usada na confecção de roupas, tá? Mas eu trouxe ela pra costura criativa, porque eu adoro esse efeito na frente de bolsas. Principalmente, bolsas de veludo, de camurça. Fica muito chique, fica muito lindo. Tá bom? Então, essa é a minha dica pra vocês hoje. Como fazer a costura inglesa, tá bom? Conta aqui pra mim, você já conhecia? O que que você achou? Não é legal? Beijo, gente. Fica com Deus.